Olá, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Daniel Duarte e mais uma vez eu estou aqui para gravar um vídeo falando sobre a Palavra de Deus. E toda vida que eu vou fazer um vídeo, eu convido você a pegar uma Bíblia, a examinar a Palavra de Deus. Ao examinar a Escritura, nós podemos ter a bênção de Deus ser esclarecida em nossa mente. Hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, muito polêmico no meio das denominações. Tem várias correntes, vários pensamentos. O assunto geral que eu vou falar é sobre escatologia. A palavra escatologia é uma palavra que vem do grego, que é eixatologia, que significa doutrina das últimas coisas. É o tratado sobre as últimas, o último. Então vamos falar hoje sobre escatologia, doutrina das últimas coisas. E você telespectador, você pode pegar sua Bíblia. Vamos falar de um tema muito polêmico e é um tema que tem causado muito alvoroço dentro de certas denominações no Brasil, quem sabe, até nos exteriores. O tema que eu vou falar hoje, primeiro eu vou fazer uma pergunta. O tema é este, salvação. No entanto, a pergunta se dá a isto. Será que vai haver a salvação de pessoas durante a grande tribulação, a qual a Bíblia descreve? Eu vou te responder, se haverá salvação na grande tribulação, vou te responder, não de acordo com o que eu penso. Eu vou te responder, telespectador, não do que a minha igreja, da minha religião, ou seja, porque a igreja somos nós. Eu não vou te responder de acordo com o pensamento dos humanos. Eu vou te responder, amado telespectador, de acordo com a Bíblia. Recapitulando a pergunta. Haverá salvação na grande tribulação? Será que vai haver salvação durante este período? Nós vamos saber agora, em nome de Jesus, através da Bíblia. O livro dos livros. A palavra de Deus. Primeiro, em primeiro lugar, devemos destacar uma coisa de suma importância. A salvação. A salvação não vem do pastor. A salvação não vem do líder religioso. A salvação não vem de denominação. A salvação vem só de Deus, para nós seres humanos. Primeiro devemos saber de onde vem a salvação. A salvação vem de Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Podemos conferir isto no livro de Jonas. Você pode abrir a sua Bíblia, telespectador, na sua casa, e examinar juntamente comigo, para nós sabermos o que está na Bíblia mesmo. Livro de Jonas, capítulo 2, versículo 9. Está escrito assim. Está escrito assim, na palavra de Deus. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Ou que voltei e pagarei. Aí diz, do Senhor vem a salvação. Então a salvação vem do Senhor, sobre nós, seres humanos. Livro de Salmos. Nós vamos aqui no livro de Salmos. O capítulo 3, versículo 8. Diz também de onde vem a salvação. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo, seja a tua bênção. Então a salvação vem do Senhor. Então, a salvação não vem do livro religioso. Então, entendendo e tendo esse pensamento que a salvação vem de Deus, a salvação vem do Senhor, então nós estamos bem fixados no que diz a Bíblia. Podemos continuar agora. Se a salvação vem do Senhor Jesus, do Senhor Deus, então não podemos nos preocupar com o que a Bíblia vai falar sobre salvação. Porque a salvação não pertence a ser humano. Não vem de si próprio. A salvação é um dom de Deus. É um dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Está escrito assim. Então, somos salvos e a salvação vem pela fé em Deus. É um dom de Deus a salvação para nós, seres humanos. Não obstante, muitas pessoas chegam a dizer que não vai haver salvação durante o período da grande tribulação. O que é grande tribulação? Primeiro, segundo lugar, devemos destacar. Primeiro lugar, recapitulando. Primeiro lugar, devemos saber de onde vem a salvação. E já aprendemos que vem de Deus. Segundo lugar, o que é grande tribulação? Vamos lá. A grande tribulação é um período que vai acontecer na história. Já falei que é algo escatológico. Escatologia, doutrina das últimas coisas. Exatologia, o termo grego. Exatos, último. Logia significa estudo. Então, estudo sobre as últimas coisas. Doutrina sobre as últimas coisas, etc. Então, o que é grande tribulação? Primeiro, a igreja de Jesus, eu não estou falando de templo denominacional, não. Não estou falando de salão, não. Estou falando da igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus não é quatro paredes, não. Não. A igreja de Jesus é nós. É você, amado telespectador. Se você não aceitou Jesus, você pertence à igreja de Jesus. É, pertence à igreja do Salvador. Vamos continuar. A grande tribulação vai se dar depois do arrebatamento da igreja. Então, depois do arrebatamento da igreja, aqui diz a palavra de Deus, Jesus é voltar para arrebatar a igreja, tirar o povo daqui da terra. Primeiro, atenção na licença, o capítulo 4, e o versículo 16 e 17, está escrito assim na palavra de Deus. Qualquer mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com o voar de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Seremos arrebatados. Os que morreram em Jesus vão se ressuscitar e nós que estamos vivos, seremos arrebatados. Ou seja, um termo grego, arpazó, significa ser capturado, trasladado. Assim como Enoque foi trasladado e não se viu mais e foi para o céu, assim também a igreja vai ser trasladada. Livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que, como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então a igreja será arrebatada, trasladada. O arpazó de Deus, de Jesus Cristo, vai acontecer aqui na Terra. Está muito próximo o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, sumir dessas pessoas, vai acontecer algo muito rápido, e depois desse sumiço, vai entrar um período da grande tribulação, que é de sete anos. Depois estarei explicando para vocês, telespectadores, em outro vídeo, em outro vídeo, vídeo aula de teologia, estarei explicando para vocês sobre a setenta semana do profeta Daniel. Aí vocês vão entender o que é grande tribulação na sua totalidade em termos parte. Ok? Agora eu quero só esse vídeo, só quero gravar para mostrar para vocês se haverá sim ou não salvação na grande tribulação. A grande tribulação, como já falei, é um período de sete anos, de acordo com a setenta semana, a última semana, do setenta semana do profeta Daniel. Depois você vai conferir isso aí, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Se você pegar aqui, você abre o livro de Daniel, o capítulo 9, versículo 24, aí você vai também até o 25, o 25, o 26, o 27. Diz assim, e ele firmará um conceito comum por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício. E aqui diz sobre a semana, semana de ano, porque é a semana profética, a qual nós vamos estudar mais na frente sobre, quando nós estivermos estudando, sobre o tema setenta semana do Daniel. Eu vou explicar mais para vocês detalhadamente o que significa tudo isto e vocês vão aprender em nome de Jesus através do Espírito Santo por meio da palavra dele. Então, a Bíblia diz que esses sete anos da grande tribulação vai ser uma tribulação como nunca houve desde o começo do mundo. E depois dessa tribulação não vai acontecer mais. Aqui diz Mateus, capítulo 24, e o versículo 21 está escrito, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, vemos aqui que a grande tribulação é profetizada pelo próprio Jesus no sermão da montanha, ali no Mateus, capítulo 24, a qual Jesus, o primeiro sermão aqui da montanha, enfatiza claramente dando êxase e dizendo a importância de nós conhecer esses tempos e diz que esse tempo vai ser um tempo de angústia, de tribulação tal, como nunca houve desde o princípio da Terra. É chamado de grande aflição, que é a grande tribulação, que vai ser aqui aqui na Terra de sete anos. Essa tribulação, grande tribulação, agora chega a dizer, será que vai haver salvação para os que ficaram do arrebatamento da igreja? Será que as pessoas que não foram arrebatadas, vai haver chance para elas aqui na Terra? Nós vamos saber agora, através da Palavra de Deus, se haverá salvação ou se não vai haver salvação. já aprendemos que a salvação não pertence, não vem de ser humano, vem sim de Jesus Cristo. E o que Jesus fala na Bíblia? Será que tem alguma passagem que prova que haverá salvação na grande tribulação? Vamos ler o que diz a Palavra de Deus. Abra a vossa Bíblia, por favor, telespectador, e lê juntamente comigo. Apocalipse, capítulo 7, e versículo 9. Vou te responder logo. Haverá salvação na grande tribulação? Sim! Haverá salvação na grande tribulação. Também você esteja se perguntando, mas por que, irmão Daniel Duarte, você faz essa afirmação categórica? Porque não é eu que faço essa afirmação, é a Bíblia que faz. Se a Bíblia sagrada faz, eu tenho a autoridade como servo de Deus de falar também. Ok? Vamos ler e ver o que diz a Palavra de Deus a respeito da salvação na grande tribulação. Que vai haver, sim, salvação na grande tribulação. Diz assim, capítulo 7, e versículo 9, diz assim, Depois dessas coisas, olhei, eis uma multidão a qual ninguém podia contar de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro trajados vestidos branco e com palmas nas suas mãos. Agora, temos aqui uma grande multidão, a Bíblia diz, de todas as tribos, todas as nações, diante do trono de Deus com vestidos branco. Então, diante do trono de Deus, já sabemos onde é que é. Onde é que fica o trono de Deus? O trono de Deus fica no céu. Capítulo 66 de Isaías, livro de Isaías, capítulo 66, versículo 1, está escrito assim, Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono. Então, essas pessoas de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, estavam diante do trono de Deus, diante do trono. Então, vemos em Isaías, capítulo 66, versículo 1, que o trono de Deus está lá no céu. O céu é o meu trono. Então, essas pessoas estavam no céu. Portanto, essas pessoas estavam salvas. Agora, vamos para o versículo complementar, capítulo 7, e o versículo 13 de Apocalipse. Diz assim, E um dos anciões me ensalou, dizendo, Esses que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? E dores vieram? E eu lhe disse, Senhor, tu não sabes. E ele disse, Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram os seus vestidos, e os branquearam no sangue do cordeiro. Repito, capítulo 7, versículo 14 de Apocalipse. E disse-me, Senhor, tu não sabes. E ele disse, Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram os seus vestidos, e os branquearam no sangue do cordeiro. É digno de nós uma coisa, para o espectador, que esse povo será salvo, não pelos seus méritos, não pelas suas obras, não porque foram mortos, ou foram torturados, como vão acontecer, mas foram salvos, por causa do sangue de Jesus, do sangue do cordeiro. A salvação que Jesus estabeleceu na cruz, é uma salvação eterna, para todos aqueles que estão vivos, e se arrependem dos seus pecados. Livro de Hebreus, capítulo 5, e o versículo 9, está escrito, E sendo ele consumado, veio a ser a causa eterna de salvação, para todos os que lhe obedecem. É explicitamente, categoricamente, a salvação, vai haver durante o período da Grande Tribulação, porque a Bíblia está muito clara, não podemos tirar, nem acrescentar, nem diminuir, não podemos negar os santos da Grande Tribulação. Sim, vai haver sim, os santos da Grande Tribulação. É, vai ser uma Grande Tribulação terrível aqui na Terra, vai ser muito grande. A igreja não vai passar pela Grande Tribulação, nem vai passar por metade, a igreja vai ser arrebatada antes que comece a Grande Tribulação, antes que comece a Tribulação. Isso, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, está escrito, Quando guardar a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na Terra. Aqui está claro, está explícito, está claro como a luz do dia. Aqui diz claramente, eu te livrarei da hora da tentação. Deus vai livrar a igreja da hora, e não na hora da tentação. porque existem alguns grupos de teólogos que defendem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Isso é uma heresia porque a Bíblia diz claramente que Deus, Jesus, vai arrebatar da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. E não vai ser algo isolado, vai ser global, vai ser em todo o mundo a grande tribulação com o anticristo reinando aqui na Terra. Tudo se aproxima e tudo aponta para isto. E o tema enfatizado agora é haverá salvação? Não. De acordo com a Bíblia, vai haver sim salvação na grande tribulação. A Bíblia diz como vai ser o sofrimento um pouco desse povo. Vai ter um sofrimento para esse povo, sim, sim, amado telespectador. Você que está aí me assistindo, pensa que vai ser fácil para os que ficaram na grande tribulação? Eles vão ser torturados. Talvez vão sofrer mais do que aqueles crentes, aqueles cristões que sofreram na idade medieval da igreja católica, que muitos foram mortos pela a inquisição católica, ou seja, a santa, entre aspas, a santa inquisição da igreja católica. Muitos crentes, muitos servos de Deus, piedosos, foram mortos pela igreja católica. Você não sabia? Pesquise sobre o santo ofício da inquisição da igreja católica. Então, o anticristo também vai perseguir aqueles que ficaram no rebatamento, sim, e vão pegar essas pessoas e vão torturar. E vão torturar para quê? Para eles aceitarem o governo do anticristo. Para que eles aceitem o governo do anticristo, para que eles possam ter a marca da besta. Quem aceitar a marca da besta vai para a lago de fogo. Mas quem não aceitar vai ter a salvação. Mas vai ter que pagar no sentido ele vai ter que morrer. A salvação é pelo sangue de Jesus. Mas ela vai ter que morrer. Vai ter que provar que ama Jesus Cristo com a própria morte. Livro de Apocalipse, capítulo capítulo 14, capítulo 14, que vai ter que aceitar a marca da besta é a lago de fogo. Apocalipse, capítulo 14, e o versículo 9 está escrito. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem recebeu o sinal na sua testa, na sua mão, também um tal revelado vindo da ira de Deus, que se deitou e não misturado no caldo da sua ira, e será um atormentado com fogo e enxofre diante dos santos e diante do cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobre para todos sempre. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que receberam o sinal do seu nome. Então vemos aqui claramente, explicitamente, que quem aceitar durante a grande tribulação a marca da besta não pode entrar no reino de Deus. E aqueles que negar a marca da besta vão ser decapitados, vão sofrer, vão ser torturados e depois vão perder a própria cabeça. Livro de Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 4, diz assim, E vi tronos e assentou-se sobre eles e foi dado o poder de julgar e vi as armas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Então vê aqui que muitos vão ser degolados porque não vão aceitar a marca da besta. Muitos vão ser mortos porque não vão adorar a besta. Muitos vão ser degolados porque nem aceitaram a marca da besta. Então, essas pessoas estavam diante, estavam no trono. Então, esses tronos dizem que vai viver com Cristo. então haverá salvação sim para aqueles que ficaram durante a grande tribulação. O anticristo vai perseguir essas pessoas, esses santos, mas não vai obter isso no sentido por quê? Porque muitos desses aí vão aceitar a Jesus Cristo e rejeitar o anticristo. Essa é a questão. Será que abriu aqui no livro de Daniel? Um dos livros do Antigo Testamento, Apocalíptico, o livro de Daniel? Você pode conferir na sua Bíblia, amado telespectador, outra coisa interessante ali. Olha o que fala. Apocalipse, Daniel, capítulo 11, e o versículo 32. Olha o que diz. E aos violadores do conserto, eles com liçoljeiras, preventerá. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proeza. E os entendidos entre o povo ensinarão muito. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo e por muitos dias. E cairão eles, serão asuntados com pequenos socorros, mas com muito comum, mas muitos se asuntarão a eles com liçoljeiras. E alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda num tempo determinado. Aqui fala sobre a perseguição do anticristo nesse período, matando alguns cristãos, alguns santos que vão ser mortos pelo anticristo. Esses santos vão ser mortos e esses servos de Deus vão para o céu. Como nós vimos no Apocalipse, capítulo 7, versículo 15. Uma grande multidão de várias partes da terra. se for ver aqui mais, a Bíblia fala mais ainda claramente. Vamos ver aqui, diz aqui assim, poder ver mesmo aqui, que diz a palavra de Deus, capítulo, no livro de Apocalipse, melhor dizendo, no livro de Apocalipse, melhor dizendo mesmo, e o versículo 13. vamos aqui, capítulo 15 de Apocalipse, diz assim, capítulo 15, e o versículo 12, diz assim, e veio um com o mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinha a harpa de Deus, e cantava o canto de Moisés, servo de Deus, e o canto do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos, aleluia, glória a Deus. Então, a Bíblia diz claramente que pessoas vão sair vitoriosas da besta, e esses vitoriosos que vão vencer a besta, são aqueles que não vão aceitar a marca da besta, mas vão ser mortos. E, até o próximo vídeo, que eu vou continuar falando, no próximo vídeo, aula 2, o vídeo 2, eu vou continuar falando sobre salvação na Grande Tribulação, porque, ainda falta muita coisa para me explicar sobre salvação na Grande Tribulação. Continue conectado, continue assistindo os vídeos, e você vai ficar aprendido, sábio, através da Palavra de Deus, nós vamos examinar e colocar tudo no que diz a Palavra do Senhor Jesus Cristo. Amado telespectador, fique com Deus, que Deus te abençoe. Ei, não te esqueça, clique aí, gostei, e também, se inscreva no meu canal, e, para você ver as atualizações, os vídeos que eu estou colocando no meu canal de Youtube, que Deus te abençoe, qualquer dúvida, pode mandar um e-mail, sim, eu mando um e-mail, Daniel Duarte, é js.com.br, um abraço, e até o próximo vídeo, agora estaremos falando, mais ainda, sobre esse tema, haverá salvação na Grande Tribulação? Nesse primeiro vídeo, você já sabe, que haverá, sim, salvação na Grande Tribulação. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, fique na doce paz, do Senhor Jesus Cristo.